Atenção condutores que trafegam na região do Vale do Aço, né, para uma queda de barreira na pista. Em NAC, um flagrante de deslizamento de terra que ocupou o acostamento e parte da rodovia, né, o local foi sinalizado, aí está o flagrante, ó, assim, aí, ó, olha aí, o local foi sinalizado, mas a terra ainda não foi retirada. Ó, gente, isso aí para gerar um acidente é daqui para ali, tá? Mas com as fortes chuvas, este não é o único ponto de perigo para os motoristas, né? Então, bastante atenção nas estradas. Essa 259 aqui, né, que vai entrando ali para Santo Antônio do Porto, vai sair lá no Goiabau, lá em cima. Também tem muito deslizamento de terra, a gente tem falado disso aqui, né? E nas rodovias em geral, né? Tem que tomar muito cuidado. Começou a chover, você viu uma correntezazinha passando assim no cantinho da pista, já dá uma diminuída, é... É, diminui porque, é, para ter um acidente aí e a pessoa assusta com isso. Imagina a noite, noite que o, com o tempo assim, o farol acaba perdendo a eficácia dele, né? Diminui um pouco o campo de iluminação do farol, né? Está aí dado o recado, é 381, isso ali no NAC, né? A região do NAC aí, ó, a turma que parou para almoçar, está acompanhando o Balanjo Geral, vai fazer esse trajeto aí, indo para a capital mineira ou voltando. Então, fica atento aí, está dado o recado.